Continuando aqui o vídeo, deu uma hora de gravação, então vamos finalizar aqui o bairro agora. Não sei se eu arrisco ir aqui por cima, viu? Isso deve ser, isso deve ser... Vamos pegar esse arquinho aqui, deu, ó. Não é possível. Não é possível, como é que eu vou acessar esse negócio aí? E eu acho que eu tô voltando praquele mesmo lugar que eu tava, ó. Vamos dar a volta aqui pelo outro lado. Ah, essa porta podia abrir, né? Mas não. Tem um elevador aqui, hein? Primeira vez que eu tô vendo isso aqui no mapa aberto aqui, sem emissão ou nada. Ai, quando tu começou... Eu acho que esse é o mesmo elevador que eu peguei pra rastrear o agente. Acertei. Não era o mesmo elevador. Aqui eu tô no encontro de resgate de reféns, pelo que eu tô entendendo. O que eu tô entendendo é o mesmo elevador que eu tô entendendo é o mesmo elevador. Onde a treta vai rolar é o que eu tô achando. Onde a treta vai rolar é o que eu não tô achando. Atenção! Atenção! Presença em inimigos. Peraí, peraí, peraí. Que briga! Peraí, peraí, peraí. Lá pra gente pôr pra gente. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ainda tem gente. Tem um sniper. Ainda tem gente. Ainda tem gente. Ainda tem gente. Ainda tem gente. É isso aí, é isso aí! Nossa Nossa, quase morri Matei Agora vamos procurar a chave Acho que eu já Tô vendo pra cá Ó Belo trabalho, dirigiu-me Temos sorte de ter vocês aqui Beleza Encontro resolvido Com a venda de armas aqui perto Vamos lá Divirja aqui a JTF Um de nossos passadores Uma venda de armas na ESP Parece ser o Dryker Dá um tempinho pra minha torreta recarregar Antes de eu ativar aqui Porque eu não sei de que lado que eles vão vir Então sempre é bom Ir com cautela Caraca Vem inimigo dos dois lados Eles me cercaram E eu não vi Atenção Forças inimigas se aproximando Dispositivo explosivo detectado. A galera me colocou para correr. Isso aí torretinha, coloca os caras para correr também. Agora que eu vi, está rolando um tempo ali. Atenção, explosivo improvisado detectado. Nossa, se eu não morrer aqui vai ser muita sorte. Beleza. De vez em quando também tem que ter sorte né. Caramba, os caras estavam vindo eu não sei de que lado, me flanqueando toda hora. Bom, está faltando aqui no bairro um encontro. E uma missão secundária para daí os coletáveis. É isso. É isso. Chamando a patrulha. Preciso que o time vá até o estacionamento na East 15 para recuperar suprimentos médicos roubados. Então uma juntinha para achar o seu dinheiro. Valeu, valeu. Tá bom, pessoal. Presta atenção. Ando recebendo muitas perguntas sobre isso. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dessa vez a maletinha tá longe, hein? Consegui recarregar. Olha o cara, ó. O cara subiu aqui, ó. Tinha uma bomba de proximidade ali. Que beleza, hein? Olha a distância. Tava indo tudo bem. Do nada veio um cara de 12 na minhas costas. Aí é um abraço. 600 metros nesse jogo é chão, viu? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 400 metros. Ah não, tem que subir, pensei que aqui ia rolar um atalho, antes vou pegar um eco aqui e adiantar o serviço. Só ter certeza aqui que eu peguei esse eco pra esse troço não bugar aqui que já bugou um bairro. Não, não, não. Não, não, não. Eu vi o coletável aqui, eu voltei. Os caras tem até TV no banheiro, nos dois, privada automática com botão e o caralho a quatro. Tem até TV. Umas, 300 metros ainda. É chão nesse jogo, viu? Nossa, vou morrer pros caras na rua, tem um sniper ali. Nossa, tô flanqueado. Já era. Ai, ai, fiquei flanqueado ali, apareceu inimigo de um lado, apareceu inimigo do outro, tentei correr. Já era. Começou a me irritar esse bairro. Acaso de uma bobeira que eu dei na hora de entregar a mala. Morri uma, morri duas vezes, morri na hora de entregar a mala e morri na rua. Deixa eu ver outro caminho aqui. Não tem outro caminho. Deixa os caras tretando com a torreta lá. Não quero nem saber. Aí que, agora que o negócio fica ruim, ó. Tem mais gente aqui na frente. Não, passei de boas, os caras não me viram ali. Aqui, ó, foi onde eu morri. Duzentos metros. Aqui, ó, os caras não me viram ali. Tá depois. E aí? Aí que, ó. Tem mais gente aqui atrás. Dessa vez eu vou ser mais esperto, ó. Preciso que um time vá até o estacionamento na LIS-15 para recuperar suprimentos médicos roubados. Que tal uma ajudinha para achar os suprimentos? Valeu, eu vou ficar aqui, time. O que que eu vou fazer, ó? Vou deixar uma torreta aqui. Então se o cara vem correndo atrás de mim, que nem ele fez, tá longe essa mala, hein? Eu também lembro que eu tomei uma bomba de proximidade ali, então vou ficar bem mais ligeiro agora. Foi bom ter vocês quatro quando estou voltando agora. Abertura 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 Entra no cover Nossa, um carinha Veio aqui e tocou o terror Pronto, vou dar um fininho Pronto, vou dar um fininho Achei uma chance Puta merda Pronto, vou dar um fininho Pronto, vou dar um fininho Pronto, vou dar um fininho Nossa, tava vendo a morte ali agora Pronto, vou dar um fininho 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 Negócio vai pegar Porque aqui é o contrato pra matar o cara É, acho que a ideia é subir aqui Pronto, vou dar um fininho Pronto, vou dar um fininho explosivo, alguma coisa. Munição explosiva. Munição explosiva. O segundo tenente foi. Tem um sniper ali, ó. Ah, tô ganhando dele aqui, ó. Tá de brincadeira que os inimigos vão sair por essa porta. Nossa! Que sorte que eu dei agora. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O cara foi lá e chutou a torreta. Tá de brincadeira. 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 É só uma questão de... Tá de brincadeira. É só uma granada. Tá de brincadeira. 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 nossa quase que eu morro meu deus morri após eu cumpri a missão agora é pegar os coletáveis vamos ver se abriu bom eu ia ter que voltar pra cá mesmo pra dar baixa aí agora abriu então todos os coletáveis vamos começar a pegar aqui antes eu vou fazer uma conta aqui nós estamos no flatron é sete de quinze então eu já peguei sete sete pra quinze faltam oito faltam oito é isso vamos contar quantos tem aqui no chão um dois três quatro cinco seis sete oito beleza se der qualquer bug aqui tá contado então vamos lá fazer aquela parte gostosa do jogo que é ficar correndo atrás disso e matando inimigo na rua não pra onde você tá indo fi os coletáveis estão aqui ó já nossa já deu um rolê à toa e aí aí treta aí com a minha torreta que eu tô a fim de dar atenção pra vocês não nossa achei que eu ia morrer aliás eu vou morrer paciência a 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 em cima do telhado está aqui na minha frente seu vizinho dentista esposa qualquer um a 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 então vamos dar uma olhada aqui no bairro aqui ó não tá aparecendo mais nenhum ícone vamos dar uma olhada aqui se deu baixo em tudo e aí e aí flat tiron 15 de 15 é isso aí galera mais um bairro aqui completo no The Division até a próxima